As raças Pitbull e Rottweiler podem ser extintas do Brasil. Pelo menos é o que prevê um projeto de lei discutido na Câmara de Deputados em Brasília. Márcia Criacanj da raça Pitbull há quatro anos. Para ela, o que define se o animal vai ser feroz ou dócil é a criação. Porque independente de qualquer raça que seja, ou Pitbull ou Viralata, na forma que você criar o animal, se você criar para ele se tornar agressivo, ele vai ser agressivo. E por aqui até a filha de 11 meses já se dá bem com o animal. Desde 1999, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados Federais em Brasília visa extinguir animais como este, Rottweiler e ainda o Pitbull. Mas tem muita gente que não aceita a ideia. Para este esteticista animal que trabalha com cães há 15 anos, todo animal tem seu instinto agressivo. Todos os cães desenvolvem algum tipo de sensibilidade, ou na pata, ou na cauda, no focinho. E eu fui pegar sem saber, sem experiência nenhuma e fui mordido por ele, entendeu? Mas como já fui mordido por pudro, por todas as outras raças. Para o comandante do canil da Polícia Militar do Amazonas, que trabalha com cães da raça Rottweiler, a lei é radical. Só temos a lamentar, né? Porque o Rottweiler é uma raça muito boa para o nosso trabalho. É uma raça que, para guarda e proteção, é extremamente importante, para a reintegração de posse, para revistas em unidades prisionais. Então existem cães aí de raças que são consideradas tranquilas, que podem ser extremamente agressivos, dependendo do treinamento que você der para o animal. Deveria se pensar um pouco mais e verificar realmente as estatísticas, porque todas as polícias do Brasil utilizam o Rottweiler com o campo de trabalho. Movimento intenso na saída de Manaus para os municípios além da Ponte Rio Negro. Muita gente usa a Rodovia Manoel Urbano neste fim de semana e o Batalhão de Trânsito faz fiscalizações. Roberta Cunha. Olá, Amaral. Olha, depois de nós mostrarmos durante a semana reportagens especiais sobre as condições das nossas estradas, onde há inúmeras irregularidades, como falta de pavimentação, sinalização e, por outro lado, também a imprudência dos condutores, nós temos hoje aqui números que preocupam. Só para você ter ideia, Amaral, de ontem até agora foram apreendidas 50 motocicletas ao longo da estrada que liga Manaus a Iranduba. A maioria por falta de documentação do condutor, a falta da carteira de habilitação e também a falta do licenciamento do veículo. Nós conversamos há pouco com o Major Alzier, que é o responsável pela operação, e ele informou que esses números devem aumentar, já que segunda-feira é o aniversário de Manacapuru e a previsão é de que pelo menos 60 mil veículos atravessem a ponte sobre o Rio Negro. E em dias normais, esse número chega a 20 mil, ou seja, a previsão de hoje até segunda é que esse número triplique. Agora, ele informou também que até o quilômetro 25 estão colocadas quatro barreiras de fiscalização. Então, vale esse alerta aí aos condutores que trafeguem com maior segurança na estrada, dirigem com o maior cuidado possível, e assim você estará garantindo a segurança sua, da sua família e também de outras pessoas. E detalhe, não se excedam em bebida alcoólica. Amaral. Obrigado, Roberta. Enquanto tem muita gente procurando as rodovias, tem um grupo que prefere as academias e cuidar do corpo nessas férias. Muita malhação, levanta peso pra cá, pedala pra lá, o resultado são academias lotadas. Isso tem um porquê. Estamos no período de férias. E quem lucra com essa situação são os empresários. Todas as férias de faculdade, no mês de entre junho e julho, as pessoas têm esse tempo disponível e procuram academia. Mas essa estética tem um preço. Nesta academia, na zona centro-oeste de Manaus, quem deseja manter o corpo em forma, desembolsa em média por mês 70 reais. Wesley é um deles. Sempre praticou atividade física e com a chegada das férias, resolveu ir com mais frequência à academia. Definitivamente, hoje está muito difícil malhar. A academia é super lotada, a esteira, a gente tem que fazer reserva pra entrar. E algumas vezes até desisto de correr aqui pra correr na rua, porque enche muito esse período. Já nesta outra academia, também na zona centro-oeste da cidade, encontramos Jéssica, uma estudante que curte as férias malhando. Eu acho que dá pra gente ter um tempo mais acessível. E eu acho que a pessoa deve aproveitar esse tempo pra sempre estar fazendo uma atividade física, que isso é muito importante. Aqui o valor da mensalidade é um pouco mais alto. Em média, 150 reais. E segundo o coordenador, os meses de junho e julho permitem que a procura cresça mais de 20%. Temos uma procura aí de pelo menos 30% em relação aos outros períodos do ano, né? Até em função desse período de férias, a nossa particularidade que a gente tem o boi, né? Então o pessoal sempre busca isso, tem esse aumento quantitativo em função dos outros períodos. E que essa movimentação continue mesmo depois das férias, porque entre uma corridinha daqui ou levantar um peso dali, faz bem à saúde. Esta edição do Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. E até a próxima.